Diga comigo, eu creio, eu sou, eu sou, dos que creem, eu sou, eu sou, dos que creem, dos que entrarão, dos que entrarão, na terra, na terra, das promessas, das promessas, e possuirão, e possuirão, aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor trouxe para nós mais claramente o quadro do nosso chamamento, por isso estamos aqui vestidos de verde, amarelo, nos vestimos de azul, de branco, para que todos possam ver claramente a visão, até quem passar correndo. Nós estamos aqui, clamando pelo nosso Brasil, porque amamos a terra que o Senhor nos deu. Amém. A palavra diz, os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele a deu aos filhos dos homens. E nós temos um texto nas escrituras que inspira a música tema deste CD, Isaías 62. E ali está escrito, por amor de Sião, não me calarei, por amor de Jerusalém, não me aquietarei, até ver a tua justiça saindo como uma luz. E no lugar de Sião, em Jerusalém, que era a terra do profeta Isaías, nós podemos colocar a nossa cidade, podemos colocar a nossa nação. Você povo de Belém, você povo de Belém, pode colocar, por amor de Belém, você pode dizer isso, por amor de Belém. Não me calarei, não me aquietarei, todos nós como brasileiros podemos dizer, por amor do Brasil, vamos dizer, por amor do Brasil. Como diz o profeta, não me calarei, não me calarei, não me aquietarei, até ver, vamos dizer, até ver, mais uma vez, até ver, mais forte, até ver. Porque queremos, que veremos, as promessas cumpridas, a restauração do nosso povo. E é tão interessante que Isaías, ele diz, a terra, seus filhos se casarão com você, terra. Você não será mais uma terra abandonada, desprezada, mas será procurada, desejada, e seus filhos se desposarão de você. Eles te possuirão. Nós precisamos nos casar, e tomar posse da terra que o Senhor tem nos dado por herança. Você crê? Crê. Diga, eu faço parte. Eu faço parte. Dos que creem. Dos que creem. Eu sou dos que creem. Eu sou dos que creem. E eu quero receber este amor pela minha terra. Nós não veríamos mais nos cantos do nosso Brasil, cidades abandonadas, cidades praticamente desertas, onde as pessoas não têm nenhuma perspectiva de futuro, onde muitas vezes o sonho delas é sair daquela terra. Pelo contrário, o Senhor levantará de norte a sul, de leste a oeste da nossa nação, uma restauração tão tremenda. As ruínas serão restauradas, as maldições serão quebradas, a terra não expulsará mais os seus habitantes, mas os filhos da terra se casarão com ela, a possuirão e usufruirão das bênçãos de Deus. Deus, em cada cidade, em cada cantinho do nosso Brasil, que daqui do norte, aonde passam tantas águas, possa fluir o rio de cura, que as árvores que crescem às margens do rio de Deus, cujas folhas, diz a palavra, são remédio e cura para os povos, possam sair daqui do norte, levando restauração e cura para todo o nosso. Pai, brasileiros, vamos amar a nossa terra, ame sua cidade, clame a Deus por ela, clame a Deus por nossa nação, até ver-nos as promessas com Deus. Podemos esperar e confiar que Deus falou e fala. Aplausos 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 E a nossa luz brilha Aquel que nos ama a ser Por oas e valerá A sua sua paz E o amor divino E o amor divino Amém. 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 Isaías 62, contextualizando diz, por amor do Brasil, me não calarei, e por amor do Brasil, não me aquietarei, até que saia sua justiça como resplendor, e a sua salvação como uma tocha cesta, as nações verão a tua justiça, e todos os reis a tua glória, e serás chamado por um nome novo, que a boca do Senhor designará. Serás uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real na mão do teu Deus, nunca mais te chamarão desamparado. Nem a tua terra se denominará jamais desolada, mas chamarão minha delícia, e a tua terra desposada. Porque o Senhor te delicia em ti, e a tua terra te desposará. Porque, como jovem desposará, assim teus filhos te desposarão a ti, como noivo se alegra da noiva, assim de ti se alegrará o teu Deus. Sobre os teus muros, ó Brasil, os guardas, que todo dia e toda noite, jamais se calarão. Vós, os que fareis lembrar do Senhor, não descanseis, nem deis a ele descanso, até que restabeleça o Brasil, e o ponhas por objeto de louvor na terra. Jorou o Senhor pela sua mão direita, e pelo seu braço poderoso, nunca mais darei o teu cereal por sustento aos teus inimigos, nem os estrangeiros beberão o teu vinho, fruto de tuas fatigas. Mas, os que ajuntarem o comerão, e louvarão ao Senhor, e os que recolherem beberão nos atros do meu santuário. Passai, passai pelas portas, preparai o caminho ao povo, aterrai, aterrai a estrada, limpai-a das pedras, aforai bandeira aos focos. Eis que o Senhor fez ouvir, até as extremidades da terra, estas palavras. Dizei, a filha do Brasil, eis que vem o teu Salvador, vem com ele a sua recompensa, e diante dele o seu galadão. Chamar-se-ão, povo santo, resíduos do Senhor, e tu, Brasil, será chamado, procurado, país, não deserto. Aleluia! Aleluia! Minha senhora, nós celebraremos um ato profético. Um ato profético é aquilo que nós fazemos no natural, e tem um reflexo no espiritual. Quando Jesus contou a parábola do bom samaritano, era a história de um homem que descia de Jerusalém para Jericó. E no trajeto ele veio a cair nas mãos dos salveadores, os quais despojaram dos seus bens, maltrataram, deixaram moribundo a margem do caminho. Mas um samaritano, o que estava pelo caminho, quando o filho se aproximou, trouxe vinho, óleo, colocou sobre as suas feridas. Depois o tomou em seus braços, colocou sobre o seu próprio animal, levou para o mestre barilha, e mandou que cuidassem dele, e ele disse, eu voltarei. Hoje olhamos para o nosso país, ferido como aquele homem no caminho. Hoje a margem do caminho da estrada, moribundo, olhamos o nosso país, esfoliado, ferido. Faço o sacerdote, a religião por si só, não pode trazer cura. Faço o sacerdote, a religião por si só, não pode trazer cura. Faço o sacerdote, 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 o sacerdote. Trazendo vinho, que é o símbolo do seu próprio sangue. Trazendo azeite, o símbolo do espírito. E derrama sobre as feridas daquele homem. Hoje, oramos para que o Senhor Jesus possa trazer sobre o nosso país, serido, esfoliado. Marcado por tantas situações de tanta tristeza Marcado pela violência, pelo desamor Ao pavermos o ato profético E derramarmos sobre a bandeira do nosso país Ouvir o azeite, símbolo do Espírito e do sangue do Cordeiro Que o nosso coração possa se unir ao coração do próprio Senhor Até vermos nossa terra curada O homem, o samaritano toma aquele homem E o leva à hospedaria, à hospedaria e à igreja do Senhor E a ordem dele foi apenas uma Cuida dele, cuida dele Deus tem o chamado como sal para cuidarmos Para sararmos a nossa terra Para sermos um testemunho tão eloquente do poder do Senhor Até que ele volte E oramos para que quando ele voltar Não encontre um Brasil ferido Moribundo Mas possa encontrar uma terra cuidada Sarada pela oração, pela vida e pelo poder do Senhor Jesus Cristo Amém Amém Deixe-se honrar as águas Águas vivas do seu interior E comece a profetizar nesta hora Para o nosso Brasil Que o nosso Brasil Perú E o pessoal Um differentério Que o nosso Brasil Sabe-se 놓em Amém. Senhor, oramos nesta noite, nesta terra, Senhor, cercada por águas, para que o Senhor aumente o nível, no Teu rio na nossa nação, no Teu rio caudaloso, no Teu rio de águas profundas, águas finas, que por onde elas passam, trazem vida, curando, 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 trazendo saúde, trazendo vida, ressuscitando aquilo que está morto, restaurando as ruínas destruídas de geração em geração, desde a fundação, Senhor, do mundo, Oh, Deus, as primeiras ocupações da nossa terra, que o Senhor possa nos visitar nesta noite, cancelando as maldições, cancelando, Senhor, todo domingo, o opressor do inimigo, toda a idolatria da nossa terra, seja cancelada nesta noite pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu perdão, E nós, povo que te chamam pelo Teu nome, em arrependimento, nesta noite, declaramos que só o Senhor é Deus no Brasil, que só o Senhor é o Deus do nosso povo, que só o Senhor é entronizado, que só o Senhor reina, reina, reina nos céus desta nação, reina nos céus, o Teu trono está nos céus e a terra é o estado dos Teus pés, ó Senhor, Agora, declaramos o Teu reinado, o Teu domínio, a Tua mão poderosa, arrancando o nosso país da perdição, da miséria, da prostituição, Oh, da violência, da desigualdade, da injustiça, da corrupção, arrancando o nosso país com o cultismo, da bruxaria, do engano, das trevas, oh, oh, do domínio dos homens, oh, devaremos o Senhor, nesta noite, resgate do nosso país. Feliz! Feliz amargamos o meu Deus do Senhor! Feliz será! Feliz será o Brasil! 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 Aleluia Aleluia Muito, muito obrigada Senhor Porque sabemos que tu mudas o nosso nome E a partir deste momento Cremos que o nosso nome será O Senhor está ali Aleluia Aleluia E nunca mais o nosso trigo, o nosso vinho As nossas azeitonas Sejam roubadas pelo inimigo Mas aqueles teus filhos que têm semeado nessa terra Colherão e comerão e beberão E usufruirão deles Para a tua glória Aleluia Que venham as ventas de fartura Que venham as ventas de prosperidade Que os nossos deleiros se enxam de trigo Ou que os nossos ladrares transformam de vinho e de monstro E que o Senhor nos institua os céus consumidos pelo carpanhoso E que o Senhor nos levante Nunca mais seremos vergonha Nunca mais seremos vergonha Nós seremos estabelecidos em dupla honra Para a tua glória Para a tua glória Para a glória do teu nome Toda terra saiba que tu és Deus Amém Aleluia 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 Olá, olá, olá! 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 Olá, olá, olá! Olá, olá! Olá, olá, olá! Olá, olá! Olá, olá! Olá, 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 olá! Olá, 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 olá Soberano Teu trono É teu E na balazer Está na cima De novo Incipado Sobre tudo Teu nome E na balazer Jesus Filho de Deus Teu trono Teu trono Teu trono Me dobrará Jesus Filho de Deus Só tu és Filho de Deus Esse lugar Filho de Deus Filho de Deus Filho de Deus Soberano Filho de Deus 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 Jesus, Filho de Deus, só Tu és digno de ser adorado neste lugar. Vem o Teu reino, toma o Teu lugar de honra. Vem o Teu papel, Teu é o poder de agora sempre. Vem o Teu papel, Teu é o poder de agora sempre. Jesus, Filho de Deus, só Tu és digno de ser adorado neste lugar. Só Tu és digno de ser adorado neste lugar. Só Tu és digno de ser adorado neste lugar. Vem o Teu papel, Teu papel. Vem o 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 Teu papel. Em todo joelho, em toda língua comece, Ele é o Senhor. Olha a alma, não é a alma. Jesus, Filho de Deus. Santo e verde, em todo joelho, se dobrarão. Aleluia! Jesus, Filho de Deus. Santo e verde, em todo joelho, se dobrarão. Santo e verde, em todo joelho, se dobrarão. Santo e verde, em todo joelho, se dobrarão. Neste lugar... Santo é digno de ser adorado. Santo é digno de ser adorado. Santo é digno de ser adorado. Neste lugar... Santo é digno de ser adorado. Santo é digno de ser adorado. Neste lugar... Santo é digno de ser adorado. Santo é digno de ser adorado. Santo é digno de ser adorado. Neste lugar... Santo é digno de ser adorado. 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 Neste lugar... Todos nós... Vamos erguer nossas mãos. São... 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 Só tu és filho de ser adorado Só tu és filho de ser adorado Neste lugar Jesus Deus te queres Tranquilo em ti, todo joelho te dobrará Jesus Filho de Deus Só tu és filho de ser adorado Neste lugar Amor Aplausos Aplausos locations Mil Vijay Mil Várias Mil Várias Mil Várias Aprende o vizinho Poeitou Aprende a vizinho Aprende o veneno Obrigada. 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 Filho de Deus, só tu és reino de ser adorado neste lugar de Deus. Aleluia. Obrigada. 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 Corre. Nós sou salvo gridirão descer e encandeci. Nós soualaehascesso de Deus, o Senhor Deus, всего por derrubar neste território이스크� receptor Pastor KO. Eu vou lutar pra ti, se gostar diante de ti, diante do meu trono. Na beleza da santidade, te adoramos, sagestade, em toda glória. E a santidade, te adoramos, sagestade, em toda glória. E a santidade, te adoramos, sagestade, em toda glória. Na beleza da santidade, te adoramos, sagestade, em toda glória. Eu vou lutar pra ti, se gostar diante de ti, diante do meu trono. Na beleza da santidade, te adoramos, sagestade, em toda glória. Adia 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 glória. Amém. 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 Bendito. Amém. 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 Se estima, Senhor, se estima na nossa terra, mais longe de trás do mar. E alguns de crianças jovens tivés, o Teu reino, o Teu reino de justiça. De paz e esperança, para a nossa vida, saia a nossa ração, saia as nações da terra, Senhor. Teu domínio não será fim. Teu domínio não será fim. Um novo tempo de vida, uma nova história, uma vez vida, você. Teu domínio não será fim. 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 Passou bem, libertação Passou bem, reconciliação Passou bem, perdão Passou bem, prosperidade Passou bem, provisão Passou bem, os meus sinais O Brasil, ressurreição Passou bem, rendimento Passou bem, libertação Passou bem, reconciliação Passou bem, libertação Passou bem, prosperidade Passou bem, provisão Passou bem, os meus sinais Passou bem, libertação 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 Amém. 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 Vamos dançar com o Senhor. 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 Amém. 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 E esse coração se rende, se sujeita ao governo de Deus na sua vida. E eu sei que nesta noite o reino de Deus está se estendendo. O que está alcançando vidas que antes estavam longe, fora do seu domínio. Jesus quer reinar no seu coração. Diga para quem está aí do seu lado. Sujeite-se. Entregue-se. Renda-se. A Jesus nesta noite. Quero convidar todos vocês a colocar na mão do coração. E orarem comigo assim. Senhor Jesus. Tu és o Senhor. Tu és o Senhor. E nesta noite eu reconheço que preciso me render e sujeitar a Ti. Eu renuncio a todos os demais bofeitos. Eu rejeito tudo o que não é de Ti. E te peço. Recebe. Quero fazer parte do Teu reino. Do Teu reino. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quem é você que nesta noite fez esta oração pela primeira vez. entregando a sua vida a sua vida a Jesus. Eu gostaria de ver a sua mão. Se você está aqui na frente e lá atrás. Não importa. Eu quero ver a sua mão te abençoar. Você que hoje entrega a sua vida a Jesus. Ou você que volta aos caminhos do Senhor. Você que estava desviado. Isso. Glória a Deus. Temos tantas mãos erguidas. Levante bem alto. Que Deus te abençoar. Que Deus te abençoar. Que Deus te abençoar. Que Deus te abençoar. Existem tantas igrejas aqui mesmo em Belém. Que estão de braços abertos. Para abençoar você. Para ajudar você. Na sua caminhada. Com Deus. E nesta hora eu quero agradecer mais uma vez. A todos vocês. Que vieram participar desta grande festa. Eu sei que nossos olhos contemplarão. Os frutos. Os frutos. Do que foi semeado. Cantar as regalas com esta noite. Para a glória de Deus. Eu quero só um pouquinho. Aqui. Algumas coisas sobre a gravação. Para ver se a gente consegue. Cantar alguma música de novo. Se precisar. Vocês tocam. Amém. Amém. Eu quero só um minutinho. Amém. Amém. Você e eu. Amém. Acabamos de gravar. Acabamos de gravar. O CD mais lindo. Acabamos de gravar. O CD mais lindo. Pro diante do trono. Aleluia. 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 Obrigada. O Senhor. Teve exaltado. Com sabermos ativo na gravação. Aleluia. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Tranquilamente saindo da arena. Enquanto nós celebramos uma última canção. Para a paz. Na bênção do Senhor. Em nome de Jesus. E até a próxima. Até. Essa é a nossa luz. E até a próxima. Se a gente é jovem só. Onde Deus é o Senhor. Ele é a terra. Quem é pecado do trono do mar. Santo, santo é o seu nome. Ele também é jovem. Pará. Onde Deus é o Senhor. Ele é o Dom. E o Reino. O Jesus mesmo. É o Dom. Amém. 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 O reino de Deus que venceu Já sentado no trono, sai Santo, santo é o seu nome Conceita e condenará O reino de Deus que venceu E com o reino de Deus que venceu Mas quem fez que morrer Resolva-se o diálogo Desfazer toda a opção E o libertário Brasil Se nao de Deus que venceu E o reino de Deus que venceu Desfazer toda a opção 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 O rei dos seis, do senhor, dos senhores, do leão da briga de Judá O rei do Senhor, rei do céu, rei do céu, rei do céu, rei do céu Santo, santo é o seu nome E gente ainda me gobernará Com o reino de Deus que venceu E o domínio se esvenderá Até destruir as obras do teatro O rei só tem que olhar o que está Até libertar o castigo Tirar o que será o lugar do céu E o domínio se esvenderá Em toda a vida E o domínio se esvenderá E o domínio se esvenderá E o domínio se esvenderá Não vai destruir as horas do diabo É fazer a oposição Até libertar o castigo E aí vai chegar no lugar do céu Seu milagre é justa É induzir A fortão É você E aí vai chegar no lugar do céu E aí vai chegar no lugar do céu E aí vai chegar no lugar do céu Até libertar o castigo E aí vai chegar no lugar do céu Seu milagre é justa É induzir E aí vai chegar no lugar do céu 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 Aleluia!